Certo pesca, Noel! Estamos na Praia de Majorlândia, em Aracati. Aqui, a pesca é uma das principais atividades econômicas desse lugar paradisíaco. São dezenas de famílias que vivem exclusivamente da pesca. Sustento que coloca em risco a vida desses heróis. Ali tem o resultado de três longos dias de trabalho. Três dias, noite, manhã, tardes, enfrentando o sol, enfrentando as adversidades da natureza. Vai trazer o peixe. Eles estão comemorando aí a chegada de tudo isso. Para garantir uma boa pesca, esses jangadeiros passam noites em meio à escuridão e um absoluto isolamento. Nós passamos lá três dias e nós vêm agora da batalha, meu irmão. Aí é só a guerrilhada da gente, meu irmão. Nós vêm do alto mar dentro de 75 quilômetros. 75? Saímos de lá duas horas da manhã e agora nós vamos encostando aqui. Há quanto tempo você está na pesca já aqui? Há quanto tempo que você está na pesca? Eu desde os 12 anos de idade. Agora eu tenho 36 e é um bocado de dia, viu? E não é fácil, né? É nada, não é fácil nada. Olha aqui como é que está a minha perna só desse peixe grande, olha. Como é que é passar a noite isso aí, hein? Meu irmão, aí é só Deus mesmo na misericórdia. É viver ou morrer ou vai, tem que sobreviver disso, né? Nós não estudemos, nós temos que batalhar para trazer os tentadores de casa, né? E como você, como o senhor, tem muitos outros aqui também, né? Tem vários aqui na Majorlânia, tem mais ou menos uns 150 pescadores, tudo profissional. Deixa eu perguntar aqui uma coisa, você já viu alguma coisa estranha no mar quando vocês estavam pescando assim? Alguma coisa que chamou a atenção de vocês ao longo de todo esse tempo? Há várias coisas. Tipo? Tubarão, baleia, embarcação naufragada, muito sujo, que estão degradando o meu ambiente. E assim por diante, se ninguém fizer nada, vai e se embora por água abaixo. Parabéns para vocês, viu? Vocês são verdadeiros guerreiros heróis. Música